A higiênia da limpeza sendo concluída aí, aqui na estrada vicinal que passa por trás da fazenda que mata o Joc Gomes Alagoas. Aqui pessoal vai passar a alça viária da BR-101, a L-205 Joc Gomes Alagoas na Grisa, que vai ser uma ficha, brevemente. No momento a máquina está fazendo a limpeza das árvores que foram cortadas, os destroços, para depois passar a escavação, passar até a planagem, brevemente daqui a 6 meses vamos ter aí uma uma pavimentação, uma pista, tudo isso é para fazer a limpeza, para depois fazer a planagem. Aqui trazendo a primeira mão sempre, aqui pelo canal Jornal do Povo, nosso canal do Youtube, vai estar sempre aí atualizando. Agradecemos aí por ter assistido o vídeo completo, agradecendo aí a todos os inscritos que comentou, que deu um like nesse vídeo e vai ter muito mais pessoal, muito mais. e nos segue aí com prazer e hoje aqui sempre registrando essa obra. E aí 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 Obrigado.